JIGPLAY Ah isso, eu tô sem tempo, então vamos com esse vídeo e depois a gente vai soltando as outras informações aí no canal, beleza? Então vamos lá galera Switch alcançou a maior base instalada da história dos Estados Unidos no intervalo de 12 meses, ou seja, em um ano É, isso aí Os dados vieram da NPD, aquele local onde divulga diversas informações sobre vendas nos Estados Unidos de videogames em específico Quem divulgou isso foi o analista de mercado Mark Matt Piscatela, que divulgou no seu canal de Youtube, tá? E lembrando que o Switch vendeu 14,86 milhões de unidades no mundo inteiro até dezembro de 2017 Porém, a notícia é referente à base instalada do console nos Estados Unidos em um ano Ou seja, de março, 3 de março que ele foi lançado até dia 2 de março de 2018, beleza galera? Então tá aí mais um recorde batido, pra quem não lembra, tá? Pra quem tem a memória curta, vou mostrar aqui no canal Nós temos recorde batido na Alemanha Recorde batido aqui, que eu nem sei o que é esse recorde aqui É, recorde da Austrália, Nova Zelândia, Espanha, França O Mario Watts batendo recorde de venda em pouquíssimo tempo Recorde em vários locais da Europa e no Canadá, beleza? Nós temos também aqui vários recordes mensais A Nintendo vendendo mais do que É, é, o console mais vendido nos Estados Unidos em vários meses E aqui nós temos também o console mais vendido dos Estados Unidos, tá? Vendido mais rapidamente nos Estados Unidos O Switch bateu esse recorde em vários locais Estados Unidos, Japão, Canadá, vários lugares da Europa, como eu mostrei aqui pra vocês Então, o Switch praticamente, ele bateu esse recorde em quase todos os locais que ele concorreu Não foram todos, obviamente, mas os principais locais Ele tá batendo esse recorde de venda mais rápido No intervalo primeiro de 10 meses e depois no intervalo de 1 ano O que isso significa, galera? Significa que a adesão do console foi tremenda Não foi, está sendo Muita gente se perguntava, será que o Nintendo Switch terá o mesmo sucesso do Wii? Cara, não temos como dizer ainda Nós temos somente 1 ano do console O que nós podemos dizer que sim Nesse intervalo de 1 ano de console, ele está melhor do que o Wii Porque ele tá batendo recorde em vários, em diversos locais Principalmente Japão, que é um grande peso na indústria de games Estados Unidos também, que é um grande peso na indústria de games Europa, não, ela inteira Mas vários locais, como Portugal, França, Alemanha, Espanha Como a gente já viu aí em diversos outros vídeos Então, mais uma vez Vendas é importante? É importante pra cacete Eu jogo vendas? Não Eu sou sonista da Nintendo? Não Mas eu comprei esse cara, pô Esse cara aqui, eu comprei, eu gastei 2 barão aqui 2k nesse cara Na pré-venda junto com Zelda Breath of the Wild Então, eu quero que esse cara viva o máximo que eu puder Porque tudo que eu tô vivendo, experiência aqui nesse cara O que essa proposta híbrida, essa proposta on the goal Me proporciona E essa proposta aqui fez tanta gente comprar o console Junto com seus jogos maravilhosos Como Zelda, Mario Kart, Mario Odyssey Arms, InnoBlade Chronicles 2, Fire Emblem Warriors Tantos jogos aí E jogos que torne para fazer um sucesso Como InnoVersus 2, Doom, Skyrim, Resident Evil Revelations Diversos outros jogos indie batendo diversos recordes Esse cara Esse cara Atualmente no mercado é único Esse cara Atualmente no mercado está batendo vários recordes Esse cara aqui, eu escolhi Como meu console principal Esse cara, eu já investi dinheiro pra cacete Porque eu gosto de como ele funciona Eu gosto dos jogos que ele traz Eu gosto de jogar assim Eu gosto de jogar assim Eu gosto de jogar na TV E cara Quanto mais esse cara vender Mais eu vou trazer vídeo desse tipo aqui no canal Porque eu preciso compartilhar isso com vocês também Pra você que comprou o Nintendo Switch Saiba que a venda dele A vida útil dele é muito próspera E pra você que não comprou o Nintendo Switch E ainda está em dúvida Cara, não tem dúvida Só o que saiu em 2017 Está previsto pra sair em 2018 Já vale o console E se está vendendo tanto assim Acho muito difícil algo acontecer Um cataclisma Pra 2018, 2019 ser diferente Então, cara Isso aqui é um marco muito importante Para o console É um marco muito importante Pra Nintendo E um marco muito importante Pra nós Donos do Nintendo Switch Que é a certeza Assim como diversos jogos storypires Sendo anunciados Diversos jogos indie sendo anunciados É a certeza Que nós escolhemos Dessa vez No caminho certo Que a Nintendo Está traçando No caminho certo Teremos um apoio Massificado Durante um bom tempo Diferente de como foi Com esse carinha aqui Onde a Nintendo errou demais Onde a Story Party Não apoiaram Porque não teve Suporte nem da própria Nintendo Então, diferente desse cara aqui Esse cara que eu joguei muito Esse cara que eu curti muito Tem um vídeo aí O Will valeu a pena Onde eu mostro tudo Que eu joguei aqui nesse cara Esse cara pra mim Valeu a pena pra caramba Mas diferente desse cara O Nintendo Switch Está sendo um sucesso absoluto Então, se esse cara Me trouxe alegria E se o Nintendo Switch Me trouxe tanta Mas tanta alegria Nesse um ano Eu não tenho dúvida Que todo esse sucesso Que eu sempre mostro aqui De vendas Faz com que Ele vá fazer Me proporcionar Muito mais alegria Do que já proporcionou E tenho certeza Que isso será com vocês também Beleza, galera? Então, esse vídeo Eu queria trazer pra vocês Compartilhar Essa informação Compartilhar esse sentimento Com vocês Se gostou Dá aquele like, maneiro Se inscreve no canal Inscreva-se Canal de gameplay É a casa da Nintendo No YouTube brasileiro Rede social Na descrição Caixa postal Se quiser mandar qualquer coisa Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo De notícia Live ou gameplay Valeu, galera Fui